Ora, na zona do Camama, Bailuenda, Silvia Samara, o ato está prestes a começar e aliás com uma marca especial é que o presidente desta formação política, o presidente do MPLA, também se junta a este ato de massas. Silvia. Vai ser um dos momentos mais altos do encerramento da campanha eleitoral do MPLA aqui no Camama. Mário Faz, a presença de José Eduardo dos Santos, o presidente do partido MPLA, que vem assim juntar-se à festa com os seus militantes e também com o candidato do seu partido, a presidente da República, nas eleições de quarta-feira. José Eduardo dos Santos, vem pela primeira vez participar desde que começou a fase de divulgação da imagem de João Lourenço, a divulgação do programa de governação para o período 2017-2022 e desde o arranque da campanha eleitoral é a primeira vez e este vai ser para já o primeiro e último comício em que o presidente do MPLA vai participar. Daí a manifestação de alegria, a manifestação de carinho que acontece neste momento por parte de todos aqueles que estão aqui presentes. O presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, já é visto pela população Mário Vaz e vem prestigiar ao mais alto nível este comício de encerramento da campanha eleitoral do MPLA. O MPLA é José Eduardo dos Santos que comanda o partido MPLA, ele que tem também dirigido os destinos do país, aliás o seu partido é o partido que governa e tudo aquilo que foi feito durante toda a campanha eleitoral, olhando para as intervenções do MPLA, olhando para as intervenções do seu candidato a presidente da república a esta manifestação de que o MPLA quer continuar a ser governo, daí que a aposta nas questões sociais e a grande prioridade que José Eduardo dos Santos, enquanto presidente do MPLA e também enquanto presidente da república, sempre teve para os cidadãos, é para já uma veia de responsabilização social que também estende-se para o candidato indicado pelo seu partido para concorrer às eleições gerais deste ano. João Lourenço está assim lado a lado com o presidente do seu partido, com aquele que vai suceder a nível da governação e com aquele com quem poderá também contar durante os primeiros momentos deste seu novo desafio, olhando para a experiência de José Eduardo dos Santos, um exemplo para todos os angolanos, não só no seio do seu partido, mas também é um exemplo que se reflete a nível da nação, é o estadista considerado como pacificador, aquele que conquistou a paz, aquele que está a permitir o processo de reconstrução nacional e é este processo que João Lourenço quer dar continuidade com uma base forte assente no desenvolvimento, que foi para já um dos principais aspectos referenciados durante todas as suas intervenções, desde que foi indicado como o candidato do MPLA a presidente da República. Um momento especial para a história do próprio partido, este encontro num ato de massas entre José Eduardo dos Santos, o presidente do MPLA, e João Lourenço, que é o vice-presidente do MPLA, e é também o candidato do partido indicado para concorrer às eleições de quarta-feira. É aqui que o MPLA encerra a sua jornada de divulgação da sua mensagem, de interação direta com o seu eleitorado, a sua jornada de contato permanente, de auscultação aos problemas do povo, a jornada que vai depois ter outras etapas e vai naturalmente dar continuidade àqueles que são os desafios que o próprio candidato foi identificando ao longo deste seu percurso, enquanto rosto principal da campanha do MPLA. ogitam a espada para assumir o papel. E a gente não usa sempre, mas não. Faz nem mais, não porrem. Faz nem, faz ninguém, faz ninguém, faz mim, faz mim. Faz ninguém, faz ninguém. Se guildarraca, presidente José Eduardo Santos, está guiado por vinagra João Manuel Gonçalo Fude Instagramois, vice-presidente do MPLA e candidato do povo a Presidente da República. Aplausos 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 Já uma vossa especial atenção Para a intervenção do Camarada Higino Carneiro Primeiro Secretário Provincial do MPLA Em Luanda E o barulho de Luanda Para o nosso Camarada No modo Não agita Não agita Não agita E o barulho 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 Viva o Epelalá! Viva o Epelalá! Viva o Epelalá! Viva a parada presidente José Eduardo Santos! Viva! O Camarada José Eduardo Santos, presidente do Epelalá! Viva o Epelalá! Camarada João Lourenço, vice-presidente do Epelalá e candidato do partido a presidente da República de Angola! Camaradas, membros do Miró Político e do Comitê Central do Epelalá! Ilustres convidados! Caros camaradas, militantes, simpatizantes e amigos do Epelalá! Caros compatriotas! Saúdo em primeiro lugar a todos os militantes, simpatizantes e amigos do Epelalá da província de Luanda! E em especial o camarada José Eduardo Santos, presidente do nosso partido! E o barulho de Luanda! A gestão de Luanda! A almoção para o vosso líder! O vosso subido! Camarada presidente, o nosso Zé Gui! Saúdo igualmente os nossos ilustres convidados que nos honram com a sua presença neste ato político e com enorme satisfação pelo facto de hoje termos conosco neste grandioso ato político que encerra os comícios da campanha eleitoral do Epelalá! O nosso querido amigo, líder e camarada José Eduardo Santos, presidente do nosso glorioso partido, arquiteto da paz e da reconciliação nacional! Peço, pois, a todos que saudemos uma vez mais e mais e mais e mais e mais e mais! Com uma grande salva de palmas ao nosso presidente! O Santos, amigo, o povo está contigo! O Santos, amigo, o povo está contigo! Camarada presidente, em conformidade com as orientações da direção do nosso partido, o Epelalá na província de Luanda, representando os milhares de militantes das demais províncias do nosso país, veio hoje para este espaço do Distrito Urbano da Camama preparado para, de modo entusiástico, ouvir os discursos que serão preferidos aqui, mas, acima de tudo, para dizer ao camarada presidente do Epelalá e ao nosso candidato, João Lourenço, que estão todos preparados para, no dia 23 de agosto, votar no partido que têm no coração e no seu candidato. Sabemos todos quão difícil, mas apaixonante, tem sido esta maratona, que iniciou com a nossa pré-campanha e com os atos da campanha eleitoral, que culminarão no próximo dia 21 de agosto. Desde esta tribuna, peço a todos os militantes, amigos e simpatizantes, e a população em geral da província de Luanda, para votarem no número 1, e identificar corretamente a fotografia do camarada João Manel Gonçalves Lourenço, nosso candidato, e identificar a bandeira do Epelalá, uma bandeira que, pelo seu formato, composição e cores, é inconfundível com qualquer outra. E a salir lá, no fim, no quadradinho com o X, e para aqueles que não sabem ler e escrever, com a ponta do dedo molhada em tinta, e, deste modo, realizar o voto certo. Metaforicamente dizendo, marcar o ouro. Muita gente votará pela primeira vez. Daí a importância que conferimos à educação eleitoral. Tarefa, caros camaradas, que só deverá terminar no próprio dia das eleições. Caros camaradas, estimado camarada Presidente José Eduardo Santos, quero aproveitar esta sublima ocasião para dizer aos cidadãos de Luanda que temos consciência de tudo o quanto se nos foi pedido pelos cidadãos com quem falamos e convivemos. Concordamos com eles, mas não poderemos fazer tudo de uma só vez. Temos de ir dando tempo ao tempo, executando os nossos projetos, tal como aconteceu com as inaugurações recentes em Luanda e em outras províncias do nosso país, pelo camarada José Eduardo Santos, na sua qualidade de Presidente da República e de titular de poder executivo. Inaugurou importantes obras estruturantes que, pela sua dimensão, propiciarão conforto, satisfação, darão melhor qualidade de vida aos angolanos e, se quisermos ainda, alguma beleza arquitetónica a muitas cidades do nosso país. Desde esta tribuna, apelo aos nossos militantes, aos compatriotas da província de Luanda, para não se deixarem iludir, para não se deixarem ganar por promessas vãs, despedidas de quaisquer responsabilidades políticas e de experiência governativa, angolanas e angolanos. Não se iludam, o MPLA é o maior partido de Angola. É o mais organizado, é o mais capaz, é o mais experiente no nosso país. Aquele que sempre lutou em defesa do povo angolano, que conquistou e proclamou a independência do nosso país, defendeu as nossas fronteiras, restaçou as agressões sul-africanas e outras estrangeiras no norte do país, acabou com a guerra, conquistou a paz, promoveu a democracia e lançou as bases para o desenvolvimento sustentável de Angola. Por isso, caros camaradas, o MPLA é mais que um partido, é na verdade uma causa, a causa de todos os angolanos, de caminho ao coneno, do mar ao leste e na diáspora. Tudo isso foi conseguido com este herói vivo angolano, o camarada José Eduardo Santos, que quem, com a sua sábia liderança, prespicácia, o humanismo, magnanimidade, contiu Angola e os angolanos no rumo certo. Hoje, envolvido os tantos anos, é justo que reconheçamos os feitos de quem dirigiu o nosso país e fez hastear bem alto e no mundo a bandeira de Angola. Camarada José Eduardo Santos, é hora de o ouvirmos, pois estamos todos seguramente rávidos de o escutar e por essa razão, eu gostaria de convidá-lo muito tranquilamente a tomar a palavra. Muito obrigado. Dos centos, amigo, o povo está contigo. Dos centos, amigo, o povo está contigo. Vamos agirar o ano, vamos ter que ter a brinca o nosso líder. Ao aclarar a presença de justiça, e a todos os centos, a hora que quer tudo a morte, Lulaxista, a Midi-Jilíta, a Jilíta, hasta a eina! Pasa Marullo, alcança el grande A luta e a vitória, a vitória, caros amigos, caros camaradas, eu venho até aqui apenas para reiterar o meu apoio pessoal ao nosso candidato. Eu não tenho dúvidas que o MPLA vai ganhar as eleições. E ele, o nosso candidato, será eleito o próximo presidente da República de Angola. Por isso, eu peço a todos que não faltem no dia 23 as Assembleias do Voto. Não se esqueçam dos cartões de leitores e votem no MPLA. No boletim de voto, no boletim de voto, está a bandeira do MPLA. E ao lado da bandeira, um quadradinho onde deverão pôr o X. Não se enganem, porque isso é importante para construirmos a nossa vitória, a vitória do MPLA. O nosso lema é, com o povo, rumo à vitória. E vamos construir essa vitória juntos no dia 23 de agosto. Viva o MPLA! Viva o MPLA! Viva! Viva Angola! Viva! O caminho do Cunenum só! Com o maçom! Nação! A luta! Contigo! E a vitória! E a vitória! Muito obrigado, meu irmão! Vamos fazer barata! Vamos agitar! Vamos agitar! Ali está! Ali está o nosso presidente! Ali está o nosso presidente! Apresentando o nosso candidato! É a força do MPLA! Vamos juntos à vitória! Vamos juntos à vitória! No dia 23! Um voto! É no 4! Tchau, tchau.